E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E tá rolando um golpe no Facebook, no qual utilizaram um vídeo falso do Robin Williams. Sempre que morre alguém famoso ou algo do tipo, os malandros se aproveitam pra enganar o pessoal das redes sociais. Principalmente o Facebook. E tá circulando um suposto vídeo do Robin Williams no Facebook, no qual ele se despede antes de morrer. E é claro, esse vídeo é fake, na verdade o vídeo nem existe. E é apenas uma forma que o cara utilizou pra ganhar dinheiro e divulgar ali rapidamente o post. Como que funciona? É um post que tá rolando no Facebook e o cara clica nesse post, ele é levado pro site da BBC. Na verdade é um site falso que parece o site da BBC. E nesse post do site tem um vídeo com um botão no meio escrito pra compartilhar o vídeo antes de assistir. Aí você compartilha, realmente aparece uma janela pra você compartilhar. O que compartilhou é que o que acontece, ele vai gerar um link, uma propaganda, pro cara responder algumas perguntas. Que na verdade é um sistema de afiliado pro cara ganhar dinheiro. No caso, o cara que implantou toda essa falcatrua. E depois que o cara compartilha o vídeo, não existe vídeo nenhum. Era apenas uma forma de enganar ali o usuário que tava curioso pra ver o vídeo do Robin Williams antes de morrer. Então é isso, fique ligado aí, não compartilhe qualquer coisa que você vê. Que o seu perfil, algo do tipo, pode ser infectado aí com o vírus. Muita gente sofre com isso porque sai compartilhando qualquer coisa. Esse foi o Tech News, quem quiser mais informações, é só clicar aí no link da descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.